Jovem Tech, eu estava dando uma olhada nos comentários no canal nesses últimos dias e vi que muita gente estava pedindo para eu trazer tablets com caneta então eu resolvi trazer uma lista dos melhores tablets com caneta em 2024 custo-benefício lembrando que não tem como eu trazer tablet com caneta que custe menos de mil reais já que no Brasil os tablets importados que oferecia essa possibilidade agora estão caros graças às taxas absurdas do Remessa Conforme mas mesmo assim eu consegui montar uma lista bem completa trazendo o que há de melhor no mercado com o menor preço possível e fique até o final porque eu vou oferecer uma excelente opção para você não precisar gastar muito dinheiro para ter um bom tablet e sem perder mais tempo vamos para o primeiro tablet do vídeo o S6 Lite e se eu estou falando de custo-benefício é impossível fazer um vídeo sem citar esse tablet ele que tem uma ótima tela de 10,4 polegadas que exibe imagens muito boas ele tem três versões mas vou falar somente de duas elas basicamente tem o mesmo desempenho o que muda mesmo é que um até wi-fi e a outra aceita chip wi-fi vou deixar separado aqui na descrição do vídeo para você não se confundir pode ficar tranquilo no dia a dia ele vai ser ótimo para você que está buscando produtividade em um tablet com caneta ele é ideal para você que busca estudar ou mesmo está buscando um tablet para começar a desenhar e jogar alguns joguinhos mas eu não recomendo ele tanto para quem quer editar vídeo fazer tarefas que exige bastante desempenho mas para anotações ele é excelente ainda mais pelo Samsung Notes que é uma ótima ferramenta não só de anotações mas de organização também que vai te ajudar demais a ter produtividade no seu dia a dia dá até para você dividir a tela enquanto você faz anotações e arrastar as imagens direto para o Samsung Notes lembrando que se sua dúvida se todos os tablets que eu falar nesse vídeo traz essa função pode ficar tranquilo que traz sim sobre a caneta S Pen ela é muito boa tem uma ótima pegada tem só um detalhe que a ponta dela se desgasta com o tempo então se você for usar muita caneta para desenhar por exemplo talvez com um ano de uso já você vai ter que estar trocando a ponta da caneta mas pode ficar tranquilo que você pode comprar um refil no Mercado Livre é barato vou estar até deixando o link aqui na descrição do vídeo caso você queira dar uma olhada o S6 Lite ainda possui o modo DeX e se você quiser usar muito esse modo todos os dias no caso eu sinceramente recomendo você não comprar ele isso porque ele usa muita memória e ele tem apenas 4 GB de memória RAM você vai notar que quando tiver usando o modo DeX ele não vai ter a mesma fluidez e vale lembrar que a cada ano que passa os apps ficam cada vez mais pesados então é bom ficar de olho nessa parte e sobre a bateria dele pode ficar tranquilo que ele oferece uma boa autonomia para o seu dia a dia e vai te dar um bom tempo de tela só se você comprar a versão 2020 que é a que eu não estou indicando nesse vídeo que o desempenho vai ser um pouquinho pior porque ele esquenta muito quando você está usando aplicações pesadas agora partindo para outro tablet eu vou te trazer uma versão melhor que o S6 Lite que eu particularmente gosto muito eu estou falando do S7 FE vou começar pela tela deste lindo tablet que tem 12.4 polegadas ela é muito boa mas tem um detalhe importante que como a tela dele é maior então esse tablet é mais robusto e se você busca um tablet mais compacto talvez não seja a melhor opção da lista então fica até o final que eu vou te trazer diversas opções de tablets e vai ter tablet compacto e se você busca desempenho S7 FE é bem melhor que o S6 Lite ele tem 6 GB de RAM e ainda um processador muito bom para tarefas mais pesadas o Snapdragon 750G que vai te trazer uma fluidez em apps mais pesados além de fazer o modo DeX rodar de forma mais fluida o S7 FE ainda traz uma função super bacana que é o suporte ao duplo monitor então dá de você montar um setupzinho muito legal é só comprar um adaptador que dá até de usar teclado e mouse eu achei muito top a caneta que acompanha o S7 FE também é muito boa tem aquele mesmo esquema de trocar o refil se você usar muito e vai ser excelente para o seu dia a dia eu sei que nesse exato momento pode estar gerando muita dúvida para várias pessoas se deve pegar o S7 FE ou o S6 Lite e o que eu tenho para falar para você que se você tem menos de dois mil reais para gastar pode escolher o S6 Lite de olhos fechados e se você tiver aquela graninha sobrando pode escolher o S7 FE a não ser que você espere um tablet mais potente e compacto aí espera um pouquinho mais que eu vou trazer mais opções nessa lista agora chegou a vez de outro tablet da Samsung o S9 FE eu sei que eu só estou falando de tablet Samsung mas fazer o que se ela fabrica ótimos tablets que já vem com caneta e capinha por um preço menor que os concorrentes mas pode ficar de boa que já já vai vir tablets de outras marcas também tá bom começando pela tela o S9 FE tem uma tela de 10,9 polegadas então ele é mais compacto que o S7 FE que é o seu antecessor e tem uma qualidade muito boa nas imagens exibidas por ele e ainda vem com taxa de atualização de 90 Hz que deixa a navegação do tablet mais fluida fica bem melhor de mexer no desempenho ele vai sair muito bem no dia a dia seu processador é um Samsung X nos 1380 e ainda tem 6 GB de memória RAM o desempenho dele é muito bom no dia a dia vai dar de usar esse tablet perfeitamente para fazer seus desenhos ou anotações vai rodar tudo muito rápido e sem travamentos ele vai sair muito bem também no modo DEX mas infelizmente ele não tem o suporte de duplo monitor igual o S7 FE e por sinal isso é ruim demais como que você traz uma versão do tablet mais atualizada e tira uma função dessa não dá de entender as vezes o que as marcas querem fazer e pelo menos a Samsung trouxe uma novidade que para mim que sou desastrado é muito boa que é a famosa proteção IP68 então se você derrubar sem querer uma água ou um refrigerante no tablet ele vai resistir a sua caneta S Pen também é a prova d'água e ainda tem uma ótima pegada dá de você usar no dia a dia sem cansar sua mão já que ela é bem levinha a sua bateria também é muito top e tem um ótimo desempenho que vai te oferecer um bom tempo de tela no seu dia a dia uma coisa muito importante também é que se você está gostando desse vídeo não se esqueça de deixar aquele like e ainda ativar o sininho e isso me ajuda demais a responder todos os comentários e tirar todas as suas dúvidas agora como prometido vou trazer uma opção de tablet custo-benefício que não seja da Samsung eu estou falando do iPad 9 um detalhe super importante no iPad 9 é que ele não acompanha caneta e nem capinha eu sei que esse é um vídeo de tablets com caneta mas como eu quero trazer um custo-benefício eu estou trazendo um tablet que aceita caneta dá de pôr a caneta estilos da Baseus por exemplo que vai servir muito bem tem uma qualidade muito boa é só olhar as avaliações dele e você vai ver que não vai ter que gastar tanto comprando a caneta da Apple Pencil que custa o dobro do preço e para quem sempre sou eu ter um tablet da Apple e não está disposto a gastar uma fortuna essa é uma excelente opção para você estar começando já que você vai ter que gastar média de R$ 2.000 até menos dependendo das promoções que estiver rolando vou até deixar o link com promoções aqui na descrição para você ver que vale muito a pena o iPad 9 tem um sistema também muito bem otimizado que dificilmente vai ocorrer travamentos mesmo ele tendo apenas 3GB de RAM a Apple fez um bom trabalho e o iPad 9 tem uma fluidez realmente muito boa e ele não precisa de tanta memória RAM igual os Androids normalmente precisam seu processador é o A13 Bionic que é o mesmo do iPhone 11 então caso você queira esse tablet para edição de vídeo usando uma caneta ele vai dar conta do recado vai ser muito bom para essa tarefa fora que ele ainda traz uma série de funcionalidades muito boas para estudantes como o Notes que o pessoal curte muito para fazer anotações e organizar as tarefas do dia a dia e para quem tem produto Apple sabe que ela sabe criar apps bem otimizados para você usar a sua tela também é top demais para você que quer desenhar ele vai ser ótimo vai trazer uma qualidade muito boa e ela tem 10,2 polegadas o que torna esse tablet bem compacto para quem gosta de tablets mais pequenos talvez essa seja a melhor opção para você mas se você quer uma opção mais parruda o próximo tablet da lista pode ser a melhor escolha para você que é o Xiaomi Pad 6 e não poderia faltar um tablet da Xiaomi nessa lista né lembrando que ele não acompanha caneta também então você vai ter que comprar uma caneta em estilos ou uma outra que te agrade vou deixar várias opções de canetas muito boas aqui na descrição logo logo vou trazer um vídeo só falando sobre isso para você saber qual é a melhor opção para você vou começar falando da tela desse tablet incrível ele tem 11 polegadas resolução de 2.8k e ainda traz uma taxa de atualização de simplesmente 144hz ele literalmente é a melhor tela dessa lista ela é excelente tem uma fluidez incrível e para quem quer um tablet para fazer ilustrações e edições onde é muito importante ter uma boa tela esse tablet vai ser a melhor opção para você e para poder dar conta das edições o Mi Pad 6 traz um processador Snapdragon 870 em desempenho esse processador é espetacular vai dar conta de fazer suas tarefas pesadas numa boa no dia a dia esse tablet realmente é impressionante ele oferece opções de 6 e 8 GB de RAM que garante que ele vai ter uma boa longevidade mesmo que apareça cada vez apps que consome mais memória RAM e para você que busca um tablet para fazer anotações ele é bom mas eu particularmente prefiro apps nativos da Samsung ou mesmo da Apple acho que eles são melhores de mexer mas vai do gosto de cada pessoa né tem muita gente que gosta das funções que os tablets da Xiaomi oferece O Mi Pad 6 ainda traz uma bateria excelente vai durar o dia inteiro e possui um carregamento rápido que é muito bom para você que quer dar uma carga rápida no tablet e tirar ele do carregador e se você gostou dos tablets desse vídeo e ainda quer mais opções de tablets só que mais baratos eu já fiz um vídeo pensando nisso dos melhores tablets para estudar e trabalhar lá tem tablets mais barato só que aceita caneta capacitiva caso seu dinheiro seja mais curto então valeu e fui